O Mano estava me explicando que esse lugar, o Miami Arena, eu não conhecia, não tinha vindo aqui, já tinha escutado falar e tal. Dá pra perceber que é um ginásio, né? Dá uma olhada, um ginásio muito bom. Quantos lugares vai recarar? Ascentos, tenemos alrededor de 16 mil ascentos. Quanto? 16 mil. 16 mil? Ascentos? Nossa senhora, enorme. Aqui jogam os melhores times de basquete dos Estados Unidos. Para não dizer, do mundo. Aqui acontecem os melhores shows de rock, shows de música de uma maneira geral. Gloria Estefan está cansada de tocar aqui. Em fevereiro você vai ter um conjunto de rock chamado Rush. Olha só o luxo desse lugar, gente. É todo caprichado, super bonito, organizadésimo, limpo pra caramba. Você precisa conhecer a estrutura dos bastidores dele aqui, o que é um absurdo. O preço, em média, de um show aqui no Miami Arena é de 20 a 25 dólares. E eu vou dar agora o telefone do Miami Arena pra você, quando chegar em Miami, perguntar. Olha, quem está tocando aí? Ele vai falar. Steve Wander, Fulano, Beltrano, Ciclano, Eric Clapton e tal. O telefone é 530-4444. 530-4444, oferecimento, o martelo do iluminador, aqui no Miami Arena. 530-4444, telefone assim que você chegar. Está insistente, espera para lá, por favor. 530-4444, telefone assim que eu vou dar. 530-4444, telefone assim que você chegar. 530-4444, telefone assim que você chegar. Legenda por Sônia Ruberti